Rapaz, já chegamos em outubro, o ano já acabando, né? E lembrando, bota na sua agenda, que eu sei que esse período é corrido. Dia 26, temos um encontro marcado aqui no Hotel Prodge, para comemorar o dia do professor. Todos os profissionais de educação estão convidados, ou de forma presencial, ou através da nossa transmissão em live stream. O salão aqui do hotel já está sendo preparado. Estamos correndo para tudo estar pronto para te receber no próximo dia 26. E para você que fizer a inscrição e tiver ela confirmada, é fundamental que esteja aqui na área do Santos Dumont, antes de 8 horas da manhã. Isso porque, impreterivelmente, neste horário, vai ser feito o credenciamento. Por que tão cedo? Preparamos tantas atividades para você, que é fundamental iniciarmos logo cedinho. E como eu disse, a abertura é logo cedinho. E está a cargo do professor Paulo Alonso, chanceler da Universidade de Santa Úrsula, vice-presidente de Educação da Associação de Embaixadores de Turismo do Rio, membro titular do Conselho Ibero-Americano em Lima, e diretor da Associação Brasileira de Educação. Depois de uma tradição, a mesa da manhã tem a temática Histórias que Inspiram, e tem a participação de André Kitsinievski, pró-reitor do Instituto Infinete, Glauber Lobato, professor, escritor e consultor educacional da Fundação Getúlio Vargas e associado da Pai, hein? Parabéns aos associados. Rodrigo Angelito, educador, apresentador e empreendedor, fundador da IDAPT, a primeira plataforma de conhecimento de vida do Brasil, embaixador do Instituto, maior programa de aceleração de startups do mundo. Marcos Aurélio Carvalho, jornalista, professor e consultor em acessibilidade. E ainda fechando a mesa da manhã em Histórias que Inspiram, temos Thiago Gomidi, colunista de História do jornal O Dia, do canal History e assessor da Multirio. Na parte da tarde, logo após o nosso almoço, que é aqui no próprio hotel, e você que está inscrito é o nosso convidado, teremos a mesa que vai falar de podcast, O Grande Sucesso e a Poça da Mídia no Futuro. Cláudia Jones, especialista em comunicação e marketing, locutora e podcaster, que foi incluída na revista Exame entre os 10 melhores podcasts na área de educação. Sandro Gomes, um velho e conhecido nosso, professor e escritor e consultor de língua portuguesa da Pai, que faz também os nossos podcasts, que está batendo um milhão de acessos em apenas oito meses. Um recorde da Pai, aprenda português em menos de dois minutos com Sandro Gomes. A parte final da tarde, a terceira mesa é dedicada a uma oficina de como você, professor, pode empreender, ganhar dinheiro nas horas vagas e também levar o seu ofício como forma remunerada. Temos a participação de Tiago Neves, fundador da Voa Educação, Leandro Parise, educador musical e idealizador do Piano Bike, um projeto que vem chamando muita atenção em todo o Brasil e até servindo de inspiração. Eduardo França, doutor em Práticas de Consumo e Orientador de Empreendedorismo da ESPM, atua como consultor e palestrante. Daniela Mendes, professora, doutora em Ensino de Matemática e coordenadora do Laboratório Sustentável dessa disciplina. Foi vencedora do Prêmio Shell de Educação Científica em 2005. Além disso, a participação de vários professores que estão se destacando e sendo premiados em todo o país, entre eles, Carolina Sanches e outros convidados. E aí, vamos comemorar juntos mais uma vez o mês do professor? Aqui? Merecemos, né?